Depois de mais de mil anos em Roma, a custódia franciscana da Terra Santa e a Paróquia Latina de Santa Catarina celebraram o retorno das relíquias de São Jerônimo ao seu lugar de origem em Belém. No local, o santo passou 35 anos de sua vida em uma modesta gruta, próxima da natividade, concentrando-se na tradução da Bíblia para o latim. Foi o oficial da Secretaria de Estado do Vaticano, o Sr. Luiz de Falcone, quem trouxe as relíquias de volta a Belém, uma ocasião em que também a comunidade cristã local, juntamente com a custódia da Terra Santa, o homenageou por este presente tão simbólico. Estou feliz por estar aqui com vocês, nesta comunidade de Belém, por dois motivos fundamentais. Em primeiro lugar, porque São Jerônimo, uma pequena relíquia dele, retorna ao lugar onde viveu a maior parte de sua vida. E em segundo lugar, porque vejo que é uma igreja bonita e viva, uma igreja que testemunha o cristianismo. Em sua homilia, Frei Ibrahim Faltas mencionou o grande milagre realizado por São Jerônimo. Através de sua obra, a Bíblia é conhecida em todo o mundo. Ele então incentivou a comunidade cristã local a voltar a ler a Bíblia e a meditar sobre seu conteúdo, especialmente nesse momento em que a tecnologia e as redes sociais ocupam nosso tempo. Belém se orgulha hoje, nesta cidade santa, a Santíssima Virgem dá a luz a Jesus, oferecendo-o a toda a humanidade. Em uma gruta, ao lado da Gruta da Natividade, São Jerônimo deu a Bíblia ao mundo inteiro, depois de traduzi-la das línguas antigas para o latim. Graças ao seu trabalho, a Bíblia Sagrada foi espalhada por todo o mundo e este é o maior de todos os milagres. Ao final da missa, a procissão foi seguida de meditação e adoração, em agradecimento pelo dom desse grande santo. Então, da minha parte, o convite é para continuarem seguindo o exemplo de São Jerônimo e dos muitos santos que viveram aqui, testemunhos do cristianismo e amor à igreja. A Bíblia Sagrada foi espalhada por todo o mundo e esteja a todos os santos que viveram aqui. A Bíblia Sagrada foi espalhada por todo o mundo e esteja a todos os santos que viveram aqui. A Bíblia Sagrada foi espalhada por todo o mundo e esteja a todos os santos que viveram aqui. A Bíblia Sagrada foi espalhada por todo o mundo e esteja a todos os santos que viveram aqui. A Bíblia Sagrada foi espalhada por todo o mundo e esteja a todos os santos que viveram aqui. Legenda Adriana Zanotto